O que é o Clube de Criativos que haja? O que é o Clube de Criativos que haja? O que é o Clube de Criativos que haja? É alguma coisa que te retrai? É sim, eu acho que o Jorge tem razão, nós vivemos num constante medo. Mas, eu acho que... Respondo já a tua pergunta. Eu estava aqui a pensar o que é que é mais importante. Eu acho que prefiro falar sobre coragem. Nós todos temos medo do túnel. Não é? E acho que... Quer dizer, realmente nós não confiamos em alguém que não tenha medo. Tens de comer o microfone. Está bem, ok. E eu estava a dizer que eu prefiro falar de coragem. Mas isto de termos coragem é algo que nós achamos que é inato. Mas não, é algo que nós aprendemos. E aprendemos a aprender. Eu lembro-me muitas vezes que o meu primeiro trabalho, por exemplo, como professor, quando nos chegam os alunos do segundo ano, é impelir-los a assumirem o risco. Porque acho que isso é que é importante. É termos consciência dos problemas. Temos consciência que podemos falhar. E mesmo assim, escolhemos o risco. Em vez de escolhermos o nosso caminho confortável e que nos sentimos bem e que nos vai levar à derrota final. Não é? Porque se não arriscar, nos vamos sempre falhar. E esse é o meu primeiro trabalho com os alunos. Eu acho que no estudo, nós temos essa consciência já impregnada. Não é algo que nós pensamos. É algo que sai naturalmente. É assumir o risco. Nós acreditamos que é sim. Então, assumimos o risco que deve ir por aquele caminho. Eu acho que esta ideia do medo, eu diria que não há medo sem coragem. Porque o medo, na verdade, a coragem não poderia existir se não houvesse medo. De alguma maneira está tão relacionado. Outra questão que eu acho que é engraçada. Nós exploramos que é esta dinâmica Porto-Lisboa. Eu acho que é perfeito vocês estarem aqui. Que é o que é isto da Escola Porto? O que é isto da Escola Lisboa? Existe? As influências hoje são muito mais internacionais e por isso não é válido. O que interessa é o estilo do estúdio ou o estilo do projeto. Como é que isto funciona? Bom, eu sou o designer de Lisboa, como é sabido. Por acaso, dou aulas nas Belas Artes do Porto há para aí oito anos. E tenho um conhecimento razoável daquilo que se vai fazendo um pouco por todo o lado. Mas, obviamente, com o trabalho muito polarizado nestas duas cidades. Eu gosto de pensar, isto assusta-me também, também tenho medo disto. Tenho medo da ideia de que o Porto é melhor do que Lisboa. E eu já disse isto várias vezes, aqui há uns tempos atrás. É pá, não, o Porto é muito bom. É pá, os tipos têm uma coerência, pá. Têm uma consistência conceptual e formal que aqui embaixo, isto parece um circo. Cada um faz aquilo que muito bem lhe apetece. Enquanto que lá em cima, parece que há ali uma espécie de ligação, de unidade. Bom, e portanto, nesse sentido, apesar de eu ter uma profunda admiração e respeito pelo trabalho que se faz no Porto, eu prefiro Lisboa Style. Prefiro a anarquia, prefiro a cor, prefiro a exuberância, que encontro aqui mais embaixo, mais azul. E vamos acreditar que isso é uma espécie de fado geográfico. Ou seja, se os designers do Porto vivessem em Lisboa, se calhar eram de outra maneira. Se eu fosse um designer no Porto, se calhar era de outra. Vamos pensar que as cores do céu, as cores da paisagem, têm alguma influência. Mas tenho uma grande admiração. Que, aliás, se pode estender a outras artes. E, do ponto de vista até do funcionamento do mercado, penso que também há diferenças que vamos com certeza aqui falar. Noto realmente que há uma coerência e uma consistência conceptual. Há um pensamento muito mais evidente no design que se faz no Porto do que aquilo que se faz por aqui. Poderíamos pensar que talvez haja mais variedade, há criações mais heterogéneas cá em baixo, em Lisboa. E julgo que isso, de alguma maneira, é uma vantagem, é uma qualidade. Ou seja, uma diversidade genética que eu não encontro assim tanto no Porto. Mas que, de alguma maneira, contribuem para que o Porto seja, de facto, uma nação do design. De facto, uma força fantástica com até uma repercussão internacional que todos nós conhecemos. Sabes, só te queria dizer que tu ficavas bem no Porto. Não é? Portanto, porque eu ia dizer, esta história da escola do Porto e da escola de Lisboa... Eu detesto chapéus de chuva. Já não chove assim tanto, agora com as mudanças climatéricas está tudo melhor. Mas, esta história da escola do Porto e da escola de design punha-se um bocadinho mais no início dos anos 2000. Acho que foi eu com o João Faria e o Teatro São João e a exploração de tipografia, caligrafia, que era algo não tão explorado, acho eu. E eu não acredito nisso, na escola do Porto e na escola de Lisboa. O que eu acho é que há uma resposta a contextos diferentes, a escalas diferentes, a proximidade do poder. Porque isso tem implicações a nível económico e, portanto, no Porto as coisas são mais pequeninas. De alguma maneira, também, te dá espaço para explorar mais, te dá espaço para seres um bocadinho mais radical. Mas acho que também, e tenho assistido, que essas diferenças, na minha opinião, estão sem esbater. Não são assim tão evidentes. Obviamente que ainda existe uma diferença grande entre o que é um estudo de design, não uma agência. E é uma coisa, em Lisboa há mais agências, ou são mais visíveis do que no Porto. No Porto há mais estudos de design, são mais visíveis. Mas já se faz muita coisa com uma cultura underground, que é típica do Porto. Já se faz muito disso em Lisboa, muito mesmo. E com muita qualidade. Mas há, obviamente, que existe mais também uma cultura mainstream também em Lisboa. Pelo menos é aquilo que... Portanto, podemos considerar que estamos num empate técnico. Empate técnico. Eu ainda puxo um bocadinho para o Porto. Mas não era suposto, não era suposto. Mas a questão do Porto também no design tem uma coisa, eu acho que acaba por ser influenciado. Aliás... Desculpa, tens um exemplo, que acho que trabalhou por a ti há pouco tempo, a Rita. A Rita Arcos. Matos. Matos. Isso. A Rita Matos, que tem um trabalho incrível. E personalizado. E com sangue na dela. Só que havendo o capítulo Porto-Lisboa, o que acontece é que também, de alguma maneira, não sei se vocês sentem isso, o design do Porto, de alguma maneira, influenciado pela própria escola, e isso acaba por ser um bocadinho mais abrangente, tem a ver com arquitetura, com ilustração, e tu acompanhas muito a ilustração. Eu acho que, de alguma maneira, isso influencia muito também aquilo que o João estava a falar, a escala também permite que haja muito mais atenção, se calhar, por fazer as coisas de uma forma mais dedicada e com tempo, a que o trabalho reflita isso. Enquanto se tens mais pressa em fazer as coisas, e estás com mais pressão, e tens que fazer as coisas com mais agitação, também se calhar não leva a que as coisas aconteçam e se materializem da mesma maneira. De qualquer maneira, agora mudando um pouquinho de assunto, ambos trabalham com instituições públicas, é um tema do dia, ou um bocadinho do dia. Vocês têm ideia, ou se não trabalham, trabalharam, ou existe uma relação que sempre e houve, há um modelo perfeito, há um modelo exemplo para trabalhar com instituições públicas? Até voltando um bocadinho ao exemplo do que se falou em relação a uma conferência atrás, em relação à parte nas eutas de Portugal, em relação ao Aires e à Câmara Municipal do Porto, em relação aos teatros. Eu gostava muito que este romance entre a autarquia do Porto e o Eduardo Aires pudesse ser replicável aqui pelo Sul. É muito mais complicado, parece-me, do que nós acabámos de assistir. Passámos aqui por uma coisa que podia ser interessante e eventualmente polémica, que é se nós pudéssemos pensar, por exemplo, que seria quase impossível fazer com a marca Lisboa aquilo que foi feito no Porto, poderíamos pensar que isso está ligado também ao papel que os designers e o design têm no Porto e que têm em Lisboa. Ou seja, o Porto tem uma necessidade de identificação, de criar uma identidade, construir uma identidade. Podia falar aqui, obviamente, de um aspecto paródico, mas que é sintomático, que é, no caso do futebol, haver uma ideia de gueto, uma filosofia de gueto, de nós contra os outros, contra o poder central, contra o sul, contra os moros ou contra isto, que faz com que haja também no Porto uma coerência e uma consistência, ou se quisermos uma união, que deu origem, de facto, a uma marca extraordinária e um trabalho de design fabuloso, que nós assistimos aqui antes, mas também, no caso do design, também cria mais facilmente essa identidade. Eu acho que isso está tudo ligado também, mas obviamente que era um assunto que dava, se calhar, para uma conversa completa durante uma tarde. Voltando à questão das relações com a máquina pública, nós estamos aqui numa, estamos aqui num sítio certo para falar disso, desta maneira, que é, a cultura é uma coisa muito arrogante. Mesmo sem considerar as suas espécies ou sinais políticos ou ideológicos, a cultura é uma coisa que gosta de se, basta-se por si própria. A maior parte da cultura anuncia-se exatamente por aquilo que ela é, pelo título que tem, pelo local onde é feita e por toda uma série de informações, digamos, úteis. E depois o designer que faça o resto. A maior parte da comunicação da cultura é feita exatamente assim. Nós estamos aqui num festival e num contexto em que há claramente uma pulsão e uma filosofia que tem a ver com a ideia de identidade, de marca. E isso é uma coisa que só agora, e mais uma vez o trabalho apresentado aqui anteriormente sobre a marca Porto é exemplar, só agora é que os agentes culturais, os promotores culturais começam a ter uma consciência clara de que não basta apenas um bom grafismo ou um grafismo original ou moderno ou contemporâneo ou o que quer que seja. E é verdade que nós designers, enfim, e o nós designers quer dizer muita coisa, porque cada designer ou cada estudo designer é uma espécie de ecossistema próprio, mas nós temos que ganhar essa consciência também e é exatamente muitas vezes em luta com o cliente que nós sentimos essas limitações do lado de lá. Ou seja, quando tentamos ultrapassar os limites do onde, do quem, onde e quando, nós temos sérios problemas em fazer o nosso trabalho. E isso deixa muitas vezes a cultura pública também amarrada a uma espécie de embalagem de capa. Esse é um dos problemas que eu sinto mais dificuldade com a cultura pública. Ela é muito importante aqui em Lisboa, será também no Porto, obviamente. Está condicionada também a ciclos políticos, naturalmente, e há uma certa prosperidade que agora, penso eu, que está a contagiar o país todo e não só Lisboa. Mas, de facto, há da parte das entidades públicas ainda uma espécie de armadurismo e de infantilidade em relação ao trabalho da sua comunicação. Num contexto em que a concorrência entre atividades culturais, entre eventos culturais, se aproxima claramente daquilo que nós vemos no mercado comercial do que quer que seja, de marcas e de serviços. Ou seja, hoje, se eu não estivesse aqui a falar, estava numa verdissage de uma exposição no Museu Bordal Pinheiro, numa exposição sobre um ilustrador francês chamado Benjamin Rabier, para o qual eu fiz um texto para o catálogo, por exemplo. E se não estivesse aqui nem lá, podia estar se calhar em mais três ou quatro sítios. E esta realidade de forte concorrência cultural implica uma comunicação que tem que ser mais profissional e não tem que estar tão refém do grafismo, do design gráfico, tal como nós o praticámos durante muito tempo e ainda hoje o praticamos, ou somos solicitados a praticar. Eu concordo em parte contigo, mas também acredito que aí também existem realidades diferentes entre o Porto e Lisboa. Deixa-me dizer o que eu acho interessante quando tu dizes, quando falas do romance da Câmara do Porto com o Eduardo Aires, às vezes, se calhar, não passa para aqui que realmente esse romance não é só com o Eduardo Aires, é com os 10 anos em geral. E então eu vou ver, porque além dos velhinhos, que eu faço parte, mas dos R2, do João Faria e etc. Hoje a Câmara do Porto, na área da cultura, trabalha com, assim, só por alto, só aquilo que me lembrei, com o Zande, com o Sérgio Alves, com o Osdobra, com o Zananda Collective, com a Inês Naponceno e a Mariana Valdeia, com o Degrau, o antigo Royal Studio, com o Oscar Maia, com o João Santos, com a Márcia Novaes e o Tiago Carneiro, com a Joana Machado dos Colónia, com a Luísa Martelo, com o Rapazotti e a Carolina, com a Ana Rezende, com o João Drummond, com a Dayana, com o Pedro Nora, com o Luís Sepa. Só aqueles que me lembrei. E são todos do Porto? E são todos, são a maior parte. Não, são todos do Porto, acho que sim. Ah! Ah! Posso ter falhado algumas, acho que são do Porto. Esta é a relação... Não há em ninguém a sul do Mondego? Se calhar há, se calhar há. Eu lembrei-me... Mas, se tirar de olho... Ouvi o nome da FBA aí, não? Não. Não. Ok. Mas o que eu estou a dizer é que existe possibilidade de miúdos, e outros não tão miúdos, de trabalharem para a entidade pública, de trabalharem para a Câmara Municipal, exporem o seu trabalho. E acho que isso é algo de novo, algo que não acontecia há 20 anos, não acontecia com certeza, porque eu também estive a ver, não consigo lembrar muito mais do que o Eduardo trabalhava com certeza, mas talvez o Francisco Providência, mas havia um 4 ou 5, não havia muito mais que isso. Portanto, isso também é inovador. Esta questão das instituições públicas tem uma coisa engraçada, que muitas delas lidam com os seus suppliers, com os seus fornecedores, de uma forma. O designer nas instituições públicas é parceiro ou é fornecedor? É para eu responder. Bom, pois, é assim. Eu posso considerar que a minha superfície comercial é mista. Tanto trabalha na área de projeto como na área de serviço. E na área de serviço somos, sobretudo, um fornecedor. Mas a verdade é que, pelas relações longas que temos, como é a parte dos clientes, há uma primeira fase inicial em que, claramente, somos parceiros. No entanto, e obviamente que isto não é linear, já houve trabalhos que eu pude construir de raiz, ou criar de raiz, porque me foi dada, obviamente, a uma escala relativamente menor, mas a verdade é que há um fator sorte também nisto tudo, que depois temos que falar mais à frente. Há uma coisa fantástica no design, que é, por mais que a gente o tente organizar e arrumar, ele parece ter vida própria. E a vida disso, depois, na rua, é própria também. Também já foi contado aqui com os oradores anteriores. Mas a verdade é que isso acontece sempre. Nós gostamos de programar, a nossa profissão parece ser uma profissão de programar coisas, de fazer acontecer as coisas segundo uma filosofia a um objetivo pré-determinado, e sabemos que isso nunca acontece. Com as instituições com que eu trabalho, de facto, há um leque imenso. Ou seja, a maior parte das pessoas com que eu trabalho têm o mesmo problema que eu tenho. Ganham cada vez menos, e fazem cada vez mais coisas diferentes. E, portanto, há menos tempo para programar. Há menos tempo para pensar nas coisas. E a cultura pública, e a sua relação com o design, é uma relação ainda muito de artista. com o cliente. E depois, quando há trabalho duro para fazer, há, de facto, uma perspectiva também de fornecedor. Porque pode implicar um trabalho constante, quase diário, em relação a coisas que, a certa altura, nós já nem percebemos porque é que estamos a fazer assim. E, portanto, é uma coisa dupla. Geralmente, começamos o namoro com uma espécie de parceria. Depois as coisas complicam-se. Estragam-se, tornam-se às vezes monótonas. Uma das razões porque eu tenho o ateliê desde 2001, e estou ainda, por exemplo, aqui a fazer esta conversa, é que, de alguma maneira, consegui superar alguns desafios exatamente com a consciência do medo que tenho das coisas. Ou seja, isto agora para puxar outra vez ao princípio, porque aquilo não era só uma blague, era para eu poder dizer a seguir, é graças ao medo que eu tenho coragem. Também foi dito aqui, creio, pelo Martino, não é? Mas é graças a todo esse medo que eu arranjo coragem para, no dia seguinte, me levantar e ir para o ateliê relativamente contente. Mas voltando, então, à pergunta mais concreta, nós... Tu não vais querer ser designer, para não? Vais? Vais? É o que tem que a música é grátis. Bem, a verdade é que cada ateliê, cada designer, tem, como eu disse há pouco, o seu... É um ecossistema, portanto, tem um modelo de negócio, se quisermos, não é? Portanto, não é muito standardizado isso, não é? Não há ninguém igual a ninguém. Nós estamos numa fronteira, digamos, às vezes sinto-me muito mainstream, obviamente que quando tem que se fazer um cartaz por semana para o São Luís, isso acaba por pesar, de alguma maneira, não é? É um cartaz, mas não é um cartaz, é uma peça que serve para tudo e mais alguma coisa, inclusive é cartaz, e portanto, isso tem custos e tem gastos, cria rugas, não é? Mas a verdade é que a sobrevivência, num país que tem pouco mercado, que tem empresários no geral, no geral, atenção, mediúcas, que tem autarcas no geral, e nesta matéria de publicação, mediúcas, com as honrosas exceções, a verdade é que nós temos uma massa criativa de designers, de facto, fabulosa. E se descontarmos aquilo que exportamos, ou seja, dos designers que expulsamos ou que por sua livre iniciativa vão para fora, de facto, temos um mau aproveitamento do nosso potencial criativo. Haverá aqui um misto de resignação, mas também há, da minha parte e da parte do ateliê Silva Designers, uma espécie de arregaçar de mangas todos os dias, não é? Ou seja, como eu costumo dizer, todos os dias eu tenho, num único dia, eu tenho várias sessões, várias alegrias e várias tristezas. Mas ainda, eu ia fazer a pergunta ao Silva, como é que ele mantém o estúdio há tanto tempo, mas de uma forma consistente, sólida? Mas eu quase respondeste tudo. Na verdade, eu fiz um negócio com o diabo. O João, por outro lado, teve durante há um tempo um estudo que foi uma referência no Exame do Porto, que eram os Martini e Jena. Entretanto, tem um novo projeto, que não é completamente novo, mas ainda podemos dizer que ainda é novo. Qual é a diferença entre os dois? O que é que tu podes dizer sobre isso? Bem, o que mudou foi basicamente tudo. Para já, eu sou 20 anos mais velho. Quer dizer, era 15 anos quando começou o projeto. Por isso faz toda a diferença. Mas depois o contexto é completamente diferente. Eu trabalhava para um ou dois clientes e dedicava, era, foi uma relação de 12 anos que se construiu, que teve os seus altos e baixos, que percebo tão bem o que o Jorge estava a dizer, dessas inquietações, porque eram cíclicas. E depois houve um final de ciclo em que nós, a verdade, é que estávamos cansados. E, no fundo, o aparecimento da Nonverbal foi uma resposta a essas inquietações que já nos assolaram há algum tempo. E hoje a Nonverbal vive num outro contexto. Num outro contexto até político. Porque nós fizemos, a Martins de Gena fez o seu grande trabalho em Guimarães, aproveitando também, de alguma maneira, o desaparecimento cultural do Porto. Portanto, tem uma grande diferença. Agora, se quiseres, eu mostro-te. Eu acho, eu gostava que, gostava de ver se é visível isto que eu estou a dizer. Eu diria que nós começamos, eu acho que, se calhar, também é natural, começamos por uma obsessão de fazer bem, de fazer bonito, de ser, de alguma maneira, hedonista, de procurar prazer, e de ser consensual, de alguma maneira. Se bem que este ser consensual, se calhar, não é consciente, se calhar, mas, inconscientemente, eu acho que nós procurávamos também isso. Eu vou mostrar. Tentar. Tentar rapidamente. Portanto, isto são cartazes que, na altura, foram muito conhecidos, os Guimarães Jazz, apesar de eu ter trabalhado com a oficina de Guimarães desde 2002, a coisa parecida, isto é um cartaz de 2009, já lá vão 10 anos, não é? Eu acho que se nota o uso da cor, o uso do artifício, pelo belo, por essa intoxicação, acho que. Essa procura do belo era uma coisa que, era profundamente um... Era consciente. E a perfeição. Eu não tenho esse problema do Martino, porque eu tenho um designer que faz a comunicação de São Luís que se chama Rui Belo. Eu tenho um belo dentro de casa. Obviamente que aqui há uma importância muito grande. e o contexto, o facto de isto se ter passado há 10 anos, mostra-se, não é? Não, era aqui que eu queria chegar. Numa relação tão longa de trabalho, obviamente que há um cansaço. Acho que chega uma certa altura que há um cansaço, que nós sentimos que já não somos compreendidos. Ou que, de alguma maneira, sentimos que o cliente já não corresponde às nossas expectativas. Já não conseguimos levar o trabalho à frente. E acho que era isso que, hoje em dia, sentimos-nos muito confortáveis com as nossas novas ambições. E que, essencialmente, passam por uma abordagem muito mais cerebral. Mais crua, menos consensual, também. Mais focada num problema, mais, perdemos, entre aspas. Investimos mais tempo a pensar. Não é, muitas vezes, o problema que o cliente nos apresenta, mas é achar o verdadeiro problema para achar a solução. E eu gostava de ver se vocês notam. Ah, uma coisa que mudou, evidentemente, é que a equipe mudou. E se na Martini e Jana eu era, junto com a Alejandra, claramente os diretores criativos de uma grande equipe, hoje tenho três sócios que estão no mesmo nível que eu e que são tão ou mais importantes que eu dentro do projeto. E isso muda tudo também, não é? Porque esta mistura é diferente. E aqui estamos a roubar uma impressora. Acho que é sugestivo, com o Miguel Almeida. A Joana, por exemplo, que vive em Berlim, também é a nossa sala. E a Susana, que é a mais nova, mas é a quem manda nós todos, porque é a gestora do projeto. E eu acho que acontece ainda a grader. Isto está cronológico, acho que se nota cada vez mais essa preocupação. Eu, propositadamente, não quero falar sobre o trabalho. Quero só mostrar. Dos vossos mais recentes projetos. Sim, no ano passado. Se calhar aqui, este projeto foi apresentado como uma lavagem. Uma lavagem de cara. A ideia era, no ano seguinte, apresentarmos uma solução diferente. Mas acho que fomos um bocadinho vítima do nosso próprio sucesso. Mas a lavagem, a nossa própria maneira de abordar, a lavagem de cara, se não é preciso cor, não é preciso cor. Se não é preciso uma linha, não é preciso uma linha. Que é uma abordagem em contraste com o que nós fazemos na Martínia já. Eram mais barrocos, não é? Muito mais. Mas isso também tem a ver com o contexto temporal das coisas. Mas, acima de tudo, tem a ver também com o nosso raciocínio. Uma maneira como nós, cada vez mais, encaramos os projetos. Da parte da manhã que tivemos o chefe Nuno Mendes, ele tinha uma coisa muito engraçada, que era, ele definia conceitos de restaurante. E, de alguma maneira, é uma coisa engraçada, porque, do ponto de vista do ateliê, começou a ser um novo conceito do ateliê, sendo que é uma nova abordagem, é uma nova experiência de fazer as coisas diferentes. Sim. Eu acho que nem preciso mostrar muito mais. Ah, este, sim, é capaz de ser... Também da Câmara do Porto, este. Se não, do Fórum do Futuro. Acho que é só. Mas, eu espero que vocês tenham notado a diferença. Acho que há claramente uma mudança de foco. Sim. Ou não? Acho que sim. Uma mudança de foco em quê? Na abordagem que te faz ao problema. Deixou de ser... O grafismo deixou de ser a coisa mais importante. Passou a estar centrado muito mais em resolver o problema com o menor número de ferramentas visuais possíveis. Porque torna as coisas mais claras. Mais evidentes. Acho que comunica melhor. Aquilo que eu vejo é o triunfo, sobretudo no Porto, é o triunfo do grafismo. Não tenho dúvidas sobre isso. Está mais sóbrio. Tentadoramente mais sóbrio. Há também uma coisa. Não sei se é de eu ir todas as quintas-feiras ao Porto dar aulas. A verdade é que alguns dos meus últimos trabalhos, sobretudo capas de livros, são feitas com uma certa segura cromática, tipográfica, que sinto um bocado portista nisso. Eu acredito que o grafismo é também conceito. É também ideia. E isso eu acho, e isso eu aprecio muito, de facto, no trabalho dos designers e dos estudos do Porto. Falámos há bocado da questão da diluição de fronteiras entre agências e designers e ateliês, de facto. Essa é outra característica que eu penso que também marca um bocadinho a diferença. É mais nítido o contorno, o desenho daquela estrutura ou daquela unidade criativa ou operativa no Porto do que em Lisboa. Enfim, não sei se é uma questão de centralismo ou se é porque, de facto, o volume de negócios e de caos, se quisermos, está mais a sul. Ou seja, as fronteiras são mais tenues. O que eu sinto é que uma boa ideia, e sobretudo uma ideia que cria emoções, e aí eu também faço uma diferença, ou seja, nós podemos ter uma emoção estética sobre aquilo que estamos a ver, e isso pode ser evidente apenas numa única linha, num único traço ou numa única letra. de facto, eu considero que, no geral, a produção gráfica ou de comunicação do Porto é mais fria. Mas, pronto, é uma questão climática, penso eu. Eu não concordo é com isso. Não? Não, porque... Depende de como tu entendes frieza. Eu vejo mais se é quente ou se é frio pela reação do público, e pelo contraste. Não é? Portanto, não é uma cor que aquece o trabalho. Não é? É a comunicação que tu tiras dali. Sim. É a clarificação. Acho eu. Estou de acordo com isso também. Outra questão que eu ia levantar tem a ver com uma coisa, acho que ambos já foram ou sejam professores. Como é que é esta dinâmica entre as faculdades e o mercado? Como é que as faculdades, isto é de uma forma completamente global, porque depois sabemos que cada uma tem o seu ecossistema, como falavas um bocado também, as próprias faculdades, tal como os estudos, também têm os seus ecossistemas. Como é que os alunos são preparados para o mercado? E o mercado que estamos a falar é completamente plural, desde o gabinete autoral até a um estúdio que é mais abrangente do ponto de vista de trabalho. Como é que os alunos estão preparados para isso? Estão bem preparados? As faculdades são perto do mercado? Não tenho pena nenhuma deles. Há cinco anos atrás, esta história, eu dou aulas de uma coisa chamada Direção de Arte, nas Belas Artes do Porto, para aí há oito anos. Quando eu comecei a dar aulas, eu não tinha uma noção muito... Enfim, eu nunca fui professor realmente, não é? Eu sou assim uma espécie de ET que foge das secretarias e das salas de professores a toda a força. E, portanto, não tenho... Eu não sinto a mecânica que eu sei que é pesada, que é dura, da instituição académica, não é? E sei que a vida de professor universitário não é nada fácil. Mas, eu estou a dar essa disciplina há oito anos e, ao princípio, e até há dois ou três anos atrás, eu tinha um problema. Eu sentia-me muito acomplexado com os meus alunos. Primeiro, achava que aquilo que eu lhes estava a contar não tinha interesse nenhum para eles. Não era tanto por eles estarem a assobiar para o ar ou a ver o seu portátil, que eu durante anos proibi que eles abrissem nas aulas. Agora já não interessa. porque, como eu sou... Eu tenho um cérebro muito limitado e então eu só consigo fazer uma coisa bem de cada vez. Ver uma pessoa que aparentemente consegue fazer duas coisas bem, ou seja, estar a ouvir o professor e estar a fazer outro trabalho para a disciplina do dia seguinte, para mim era uma impossibilidade. Desde o ano passado que eu me, digamos, pacifiquei com essa questão e então deixo-os fazer, não me interessa. Pode parecer desleixo, mas desde que não me tirem aviões de papel, tudo bem. Mas então, nos primeiros anos eu tinha esse problema que era o medo, o medo, e esse medo fez com que eu também afinasse a pontaria e me preocupasse um pouco mais dentro do que é possível a gente preocupar-se dando uma disciplina por ano num único semestre. mas para além dessa preocupação com será que isto lhes interessa havia uma outra questão que era eu via pessoas que queriam muito ser designers, que queriam muito trabalhar no mercado, fazerem parte desse mercado, terem lugar em ateliês e eu sentia-me assim uma espécie de criminoso que já anda nisto há não sei quantos anos é pá, é que já deveria ir plantar batatas ou até aquilo que eu hoje cada vez mais faço que é comissariar coisas e dar à língua sobre tudo e mais alguma coisa. Eu tinha uma preocupação muito grande com isso, é pá, caramba, é assim, eu estou aqui a ocupar o espaço que podia ser para estes tipos. E então, à custa de anos seguidos a dar esta coisa, acabei por ganhar uma espécie de cor aça que tenho hoje, mas que tem, que não tem a ver só com insensibilidade ou cinismo da minha parte. Tem a ver também com o facto de eu compreender que a prática do design, que o funcionamento do design está muito diferente e para melhor. Sim, sim, é verdade. Está diferente em quê? Está diferente que as pessoas hoje têm uma capacidade que a minha geração não teve, que a geração a seguir provavelmente também não teve tanto, que é de fazer o seu caminho, de se auto-associar. A auto-associação, que é um palavrão que eu agora aqui inventei para falar de designers que se juntam por afinidade geográfica, cultural, até académica, escolar ou pela música ou para outra coisa qualquer, é uma coisa impressionante e também creio que é mais evidente no Porto do que em Lisboa. Parece-me. Mas, essa capacidade de auto-associação, essa capacidade de criar o seu, trilhar o seu caminho, não estar dependente do telefone, do telefonema, do e-mail, do cliente, do patrão, aquilo que eu às vezes sinto hoje é que os melhores talentos são aqueles também que são capazes de tomar conta de si próprios. Para além, obviamente, de criarem e pensarem bem, têm mais essa qualidade. E eu hoje vejo isso muito, vejo isso muito, até por fenómenos que estão sempre interligados, como a street art, por exemplo, ou como a porosidade que o design ganhou sem quase nós percebermos e que nós tentamos, às vezes, como professores, tentar acompanhar, e é difícil, pelo menos para mim, acompanhar isso, essa mutação, essas mudanças genéticas no design que é de se transformar numa disciplina de comunicação pluridisciplinar, multifacetada, que envolve outras coisas que estão muito próximas, por exemplo, da indústria publicitária e daquilo que é, por exemplo, a matriz da ação e da leitura que o próprio Clube de Criativos de Portugal faz em relação à publicidade e ao design. Portanto, cada vez mais eu vejo isso e, portanto, eu hoje dou aulas de uma forma muito mais descontraída. Não estou nada preocupado com o futuro daquela gente. E vejo-os a criar e vejo-os a fazer coisas e posso dizer outra coisa ainda. que é durante anos a preocupação dos professores e das universidades pareceu-me que era colar a universidade à realidade, colar a universidade ao mercado, chegando ao limite muitas vezes da própria universidade, oferecer ao mercado, oferecer aos clientes a instituições públicas ou privadas, trabalho, obviamente, por um preço escandalosamente fazendo uma espécie de dumping, e a ideia que eu tenho ou a filosofia que eu hoje tenho em relação a isso às escolas é exatamente o contrário, que era aquilo que nos irritava antes, que é isto não se parece com nada, isto é uma fantasia, isto não tem nada a ver com a realidade, pois eu acho que hoje os estudantes têm que aproveitar o tempo de escola para fazer aquilo que muito bem lhes apetece contra professores, contra programas, contra o que quer que seja, sabendo nós, penso eu, que os professores têm responsabilidades também dessa inserção no tecido social, económico, etc., mas eu hoje acho que as escolas têm que voltar a ser um lugar de liberdade criativa, mesmo que seja pelo absurdo. Não é só porque depois na realidade já não vai acontecer isso, não, é para as pessoas poderem trazer depois para o mercado uma boa parte dessa loucura e dessa fantasia. Eu só acrescentava e subscrevo em absoluto e muito obrigado. Mas só acrescentava para voltarmos ao início, acho que o que a escola e um professor têm a dar é exatamente só tentar ajudá-los a terem coragem, a perceberem que aí está o seu futuro. Se tiverem coragem, eles conseguem sozinhos trilhar o seu percurso. Um salve de palmas para a conferência. é um salve de palmas e um salve de palmas para a conferência. Um salve de palmas para a conferência. Um salve de palmas